Já chega de me ver tentando disfarçar Eu sei que pra você as coisas não vão bem O teu sorriso está diferente Não se faça de inocente Problemas todo mundo tem Eu hoje estou aqui pra gente conversar Por tanto desabafo, fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo que conhece a sua história Não foi, irmão, que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordado noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não temas, faça hoje o seu pedido Eu estou aqui agora Eu hoje estou aqui pra gente conversar Por tanto desabafo, fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo que conhece a sua história Não foi, irmão, que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordado noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não temas, faça hoje o seu pedido Eu estou aqui agora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não temas, faça hoje o seu pedido Eu estou aqui agora Eu estou aqui agora Sou Jesus, o Rei da glória Eu estou aqui agora